Música Galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, mano, eu vim trazer aqui um jogo Mugen, mano, muito top aí para o seu Android Bom, pra quem não sabe o que é um jogo Mugen, ele é um jogo que, ele, tipo, são, é feito por fã, ok? Ok, bom, ele é feito por fã e ele, a maioria das vezes é de anime, ok? Lógico, tem de, tipo, heróis, esses B.O. aí, mas a maioria é anime E é o seguinte, o inscrito do canal estava pedindo muito pra eu estar trazendo Agora eu esqueci o nome do cara, mano Tá, eu não lembro, mas bom, salve pra você aí Ele estava pedindo bastante pra eu estar trazendo e eu estou trazendo aqui pra vocês, ok? Então, bom, ele é um jogo top, ele tem na Play Store, o link tá aqui na descrição E é isso, então chega de enrolação Vamos estar apertando aqui, ó, em single play e single Ahn, a Kraid, mano, what the fuck, mas beleza Bom, aqui ele tem bastante personagem, ó, como vocês podem ver Tem personagens aí, tipo, do Naruto, Kamei, do Blash, ok? E é isso, tem outros aqui, ó, calma aí, ó Não sei se, aí, só One Piece, tem de One Piece também E é isso, deixa eu ver se tem mais É porque, bem, eu não, não, só assisti Naruto Então Naruto é o que eu vou conhecer Então vamos com o Naruto Select Ah, beleza No caso do nosso adversário Eu acho que é isso, né, mano? Então vamos One Piece, cadê? Ah, não tá aqui não What? Tá trolando meu game Quer saber, véi? Vamos, vamos, vamos com o Gara Isso Deixa eu ver Ahnão, pô, eu tô na Disney Era pra tá selecionando o nosso amigo Não o nosso inimigo Aí não, mas beleza Se não, se eu soubesse assim Ele selecionava um minato, né, mano? Isso é louco, mano E o jogo é bem frenético Isso que eu gostei, mano E é um jogo, assim, leve Sem MB Ele é bem levinho E roda praticamente em qualquer aparelho, ok? Então vamos lá, mano Os gráficos daqui é muito bom, véi Ó Isso é louco Então aqui a gente pula Solta aqui, opa Isso é louco, mano Ó Eu tô testando aqui Calma aí, eu quero testar Nossa Ô, mano Olha, olha o jogo Na moral, véi, ó Vai falar que isso não é bom, mano Aí chega aqui, ó Finaliza assim, enfim, ó Ó Eita, pô Assim, ó Calma Com estilo, tá ligado? Calma Poxa, eu não tô ceguindo Vai, tá trolando Calma Calma Mano Mano, ele vai matar na moral Aí, agora morre Que? Mano, se eu morrer Eu vou ficar pistola Poderia ter matado esse cara Aí, matei Cê é louco, fião O cara ajuda a gente É GG Mano, olha como o jogo é top Na moral, véi Cês, ó Que jogo top Mas bom Vamos, tá continuando aqui Tá finalizando essa luta É assim, se você começar Com bana É GG Eu não conheço esse personagem Que a gente tá lutando Deixa aí nos comentários Caso você conheça, ok? Eu não, tipo Assisti poucos animes No caso No caso Naruto Dragon Ball E Boku no Hero Acho que é só, véi Os únicos Ah, isso O Ort Arte Online Todos os únicos Finalizar com o estilo GG Ganhamos aqui Mano, é muito bem feito Esse que é a história de jogo O Mugen Na moral Tá, ó Vamos lá Ok Agora a gente Versa Será que tem como a gente Trocar de personagem? Tipo Eu já Eu trocar pro Gara Aqui mesmo Deixa eu ver Não, não é apertando não Ah tá Esse aqui é o personagem Do Flash Aqui Acho que só se eu morrer, né Ah, não Mas Quando eu matei o outro O amigo dele não veio É Ó Aqui é o seguinte Com o bolo Amurrão Amurrão Ó Toma Muro Chega Chama o Gara Pra dar uma ajuda aí Pra nós Vamos lá Calma aí Chega aí Mano Aí, ó O Gara Dá aquela ajuda Pra nós Vamos Pronto Aqui já venceu GG pra nós GG pra nós Aí, ó Beleza Não dá pra ganhar Dá pra ganhar Ó Finalizar com o estilo Mole Que Ele defendeu Ah, mas é esse Ó Nós é nós Na moral Velho Eu gostei do jogo E tem muita gente Que não gosta De jogo Moog Pois acha que é um jogo Tipo Como é jogo Feito por fã Acho que o jogo É ruim Acho que o jogo Não Sei lá Pro ser leve Os gráficos Doado Na moral Mano Eu gosto demais Vamos lá Se eu vou Não tá finalizando Essa lupilão Uou Pô Tá trolando Meu game Vai Aê Ah, pior que tudo O cara tá descendendo Toma Agora eu chamo o Gara Pra finalizar Ó GG pra nós Ganhamos Mas bom O vídeo é esse Pra vocês tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Caso você não é inscrito Ativa o sininho Dá as notificações Pra você não tá perdendo Nenhum vídeo Aqui no canal Pois é que é vídeo Todos os dias É isso É dois Fiquem com Deus E falou Tchau